Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós somos a equipe de Comando Força Patrulha Que gerencia e apoia todas as viaturas na área do 11º Batalhão Que faz o patrulhamento e o policiamento de preservação da ordem pública No bairro Cambuci, Bela Vista, área da Avenida Paulista e Jardins Ô Copom, por gentileza é o comando Me volta o QTC completo dessa ocorrência Charlie 4 envolvendo o indivíduo armado de faca Que o comando vai apoiar Positivo Em princípio é um Charlie 4 entre família E uma das quais estaria armado de faca O indivíduo aí que está armado foi informado que ele está com uma blusa de frio Calça jeans e tênis Somente ficou informado aí Em princípio o Charlie 4 entre família Então nós estamos indo apoiar agora uma ocorrência de desinteligência Uma arma calibre 32 Quais são as características dele? Você está visualizando ele daqui? Eu acho que ele está na frente atrás da Kombi lá porque ele se pergunta para cedo Qual que é a característica dele? De que altura que ele é? Que altura que ele tem? Não sei porque a gente mora no mesmo teto Se eu não for fazer nada Não, 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 mas eu estou dizendo para a gente ir lá ver se a gente ainda encontra ele Ele está com boné branco Boné branco com o negócio de São Paulo Mas qual que é a altura dele mais ou menos? A cor de pele? É, lei o que dá cor dele, da câmera dele Ah, o cabelo? Cabelo cortado Tá ok, e a faca? De que tipo ele é? A faca não mata as coisas assim Tá ok Entendeu? Vamos dar uma olhada se ele ainda está por lá A gente já volta aqui, tá ok? Para orientar os senhores Então, por enquanto Um indivíduo que Era amasiado Da mulher que mora aqui Aparentemente O que foi relatado para a gente Faz um ano que eles não estão mais juntos Tem um filho com a moça E chegou em casa agora Encontrou a moça Junto com o primo da mesma E aparentemente pensou Que pudesse estar acontecendo alguma coisa entre os dois E teve um acesso de fúria Pegou a faca e tentou agredir os familiares Mas não obteve êxito em agredir ninguém Antes da chegada da viatura O indivíduo se evadiu Nós vamos tentar fazer uma busca agora Para ver se encontra o indivíduo Com as características passadas pelos familiares E com a arma branca E no caso a faca Então nesse momento Nós estamos patrulhando as imediações Para ver se a gente encontra o indivíduo Pelas características passadas pelos familiares É um indivíduo É um indivíduo Aproximadamente de 1,80m de altura Cor de pele parda Cabelo cortado Usando um boné branco E de posse de uma faca de cozinha na mão Tudo bem a senhora Tudo bem É só para a gente orientar a senhora A gente fez um patrulhamento nos arredores aqui Para ver se ele estava espreitando vocês E vocês pudessem correr algum perigo Não é o caso Certo Como que é o nome do senhor? O senhor é irmão da... Consideração Tá certo Até informou para a gente Que ele pode ser que ele esteja no trabalho Dificilmente Mesmo que nós Fôssemos até o trabalho dele agora Dificilmente Nós pegaremos ele com a faca na mão Correto Então não vai incorrer em flagrante Certo De ameaça E nem de lesão corporal Tanto é que não lesionou ninguém Então o caso agora A senhora É ir até o DP E registrar a ameaça E a tentativa de lesão corporal Que ele Que ele procedeu contra a senhora Contra os demais moradores da residência Entendeu? Entendi E além de fazer o BO Que a gente estava Pegando a informação que a senhora já fez o BO em outra oportunidade Sim Além de fazer o BO Na delegacia Deixar claro que a senhora quer representar Aquele BO Aquela situação Entendeu? Porque senão O BO Vai ocorrer a investigação tudo Só que Esse tipo de ocorrência Tem que haver o interesse da parte Ofendida Em que se dê prosseguimento Para virar uma ação contra a pessoa Entendeu? Então para o BO Para Para Ter repercussão Para ter as medidas Que a senhora deseja alcançar De proteção A senhora precisa Deixar bem claro Para o delegado Na delegacia No momento No momento da elaboração do BO Que deseja representar O agressor Referente ao BO anterior Tem como vocês puxarem lá no sistema Que ele foi feito Porque ele foi feito pela internet Ah, pela internet Então o ideal é quando a senhora for na delegacia Já registrar Essa segunda ameaça Já levar Ou o número de protocolo Ou pelo menos as informações básicas Como data em que foi feito Se foi gerado algum número de BO E as informações do endereço E das pessoas envolvidas no BO E na delegacia mesmo Vocês confirmam Se foi registrado aquele BO Ok Entendeu? Correto Tá ok? Nós fizemos a patrulhamento Nas redondezas Ele não está aqui no momento Vocês estão seguros Então no caso A vítima foi orientada Foi verificado Que ela já havia sido Já havia feito o BO Porém nem ela mesmo sabia Se o BO foi registrado Por ter sido feito pela internet Então a gente orientou Dessa vez Comparecer na delegacia Registrar o BO Boletim de ocorrência De ameaça E tentativa de lesão corporal Pelo indivíduo ter pego a faca E ido para cima Dos outros moradores Da casa E nessa mesma oportunidade Ela já confirma Se o BO anterior Está registrado no sistema E frisamos a importância A necessidade para ela Como orientação Dela Informar que quer representar O agressor Para que realmente Esse BO gere um processo Com o interesse da vítima Gere um processo E Venham aí medidas efetivas De proteção A família Nós estamos um pouco distante Do local Pela avenida Estados Unidos 1426 Um solicitante O solicitante Ligou Fez um 90 Falando que suspeita Que uma loja de antiquário Esteja sendo roubada Ao adentrar a loja Ele foi orientado Por um dos funcionários De forma Num procedimento estranho Com atitude estranha A se retirar da loja E nós estamos indo Para o QTH Nesses casos Pode haver indivíduos Efetuando roubo Inclusive mantendo funcionários E o próprio dono do estabelecimento Como refém Então a viatura Que encostou pelo local Já informou Que o roubo Já é roubo já ocorrido Os indivíduos não estão mais no local Mas foi confirmada a situação Que o estabelecimento Estava sendo roubado Mesmo assim Mesmo sabendo que os indivíduos Não estão no local Nós vamos Em direção ao local E fazer o patrulhamento Nas proximidades Porque assim que a viatura Informar As características O veículo Em que se evadiram os indivíduos E as características dos indivíduos A gente tem grande chance De cruzar com os mesmos E Lograr êxito Aí num acompanhamento De capturar Os Os meliantes Encontraram ela Mordaçada E levaram alguns quadros Eles amarraram ela com o que? Sim Ela amarraram ela com uma pinta de plástico Ela amarrou o que? Saco de plástico Passou Eu vi dois Dois caras A senhora tava aqui dentro sozinha Entraram duas Jeans, agasalho e geléco Sim O outro ela não consegue descrever muito bem Porém a altura do outro Então de 1,80 também Aparentemente o mesmo porte físico Ela não identificou se estavam armados ou se não Não consegue identificar Ela tá tão nervosa Que não consegue identificar A princípio é isso Mesmo quando tá armado Entendi E quando eles chegaram Eles deixaram a senhora Naquele cômodo lá atrás Ele me Amarrada Me ameaçou aqui E me amarrou lá Enquanto eles fizeram O rap e tudo E aí eu não sei Como é que fazer Várias coisas E aí a senhora Eles foram embora A senhora permaneceu amarrada E só foi libertada Pela equipe policial Sim, sim Tá ok É porque assim A gente é bem família Sabe o meu chefe Entendi De criança Com a chegada da viatura Os indivíduos já haviam se evadido A vítima Que era a funcionária da lógica A única pessoa Que estava trabalhando no momento Estava presa Com seus pés presos por essa sacola E da mesma forma Essa outra sacola Estava prendendo suas mãos Com a chegada E os indivíduos Deixaram ela amarrada E se evadiram Com a chegada Da equipe policial A vítima foi libertada Os senhores podem ver Que essa sacola foi fácil A retirada dos pés Essa deu trabalho Para retirar das mãos E pelas informações E pelas informações que a gente levantou As características dos indivíduos Já foram passadas Para as viaturas Que estão fazendo patrulhamento Pelas redondezas Eram dois indivíduos armados A vítima reconheceu A vítima reconheceu o armamento E já passou as características Para a gente E pelas informações Da vítima Da funcionária da loja É um indivíduo Que já conhecia a loja Ou conhecia alguém Que possivelmente Encomendou esse roubo Pelos itens Pelos quadros Que foram levados Apenas objetos De alto valor Deixando para trás Objetos De pouca importância Então demonstra Que os indivíduos Já conheciam a casa Ou Alguma ação Encomendada E agora A polícia militar Vai prosseguir O patrulhamento E a ocorrência Com a vítima Com a funcionária Vai ser registrada Pela polícia civil Para prosseguimento Nas investigações